A parte do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E vocês já sabem, né? Hoje é dia da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 10 do terceiro trimestre, que traz por título Quem segue a Cristo purifica o coração. Meu Deus do céu, é alimento forte, viu? Precisamos cada vez mais buscar a santificação para que o nosso coração possa estar purificado no Senhor, viu? Se não, ninguém vai morar no céu, viu? Se você não me conhece, sou pastor Javante Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a Seadebe e também Seadebe. Nesse canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. É isso aí. Nesse canal tem videoaula e tem também dinâmicas. A dinâmica e o videoaula da lição 9 já está disponível em nosso canal, viu? Mas hoje é dia da nossa aula da lição de número 10. Se você gostar da dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, hashtag Andinâmica, que eu vou deixar a partilha toda especial para você, tá bom? Vamos dar início à nossa aula. Vamos para a nossa aula da lição de número 10 dos jovens do terceiro trimestre com título Veja só, meus irmãos, todas as vezes que a Bíblia Sagrada fala acerca do coração, está se referindo acerca do homem interior, da sua parte imaterial, que não pode ser vista a olho nu, mas está falando acerca da sua natureza, da sua condição, da sua alma e do seu espírito. Logo, nós precisamos tomar bastante cuidado para que o nosso homem interior, o nosso coração, possa estar purificado. E o que é estar purificado, pastor, é estar limpo, é estar pronto para receber as bênçãos do Senhor. Deus só vai derramar suas bênçãos no coração que estiver limpo, estiver purificado, estiver santificado no Senhor. Você, por exemplo, gosta de se alimentar, beber de alguma coisa que esteja sujo, precisa estar limpo para que depois você possa colocar o suco, para que depois você possa colocar o prato, a comida e assim por diante. Ou seja, nós precisamos estar purificando o nosso coração, purificando o nosso homem interior, porque assim, visivelmente, vai se demonstrar no nosso corpo físico. Quando o nosso coração está limpo, quando o nosso homem interior está limpo, tenha certeza que quando a nossa parte interior está limpa, quando o nosso coração está limpo, a parte exterior também fica limpa. Então, nós precisamos primeiro purificar o nosso coração, consertar a nossa vida diante do altar do Senhor, para que nós possamos, cada vez mais, andar segundo a vontade dEle. As pessoas que têm o coração purificado, santificado no Senhor, é visível a percepção com relação ao homem exterior. As pessoas que têm o coração purificado, é visivelmente notado no seu homem exterior, porque isso acaba transmitindo a paz e a tranquilidade em nome de Jesus. Meu Deus do céu, viu? É forte, é forte mesmo, e Deus tem coisas boas para fazer nosso meio ainda, viu? Vamos para o nosso texto principal, que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz o seguinte, Essa é a grande intenção de Jesus Cristo para com as nossas vidas. Trazer alívio para a nossa alma, trazer paz para a nossa alma. Ele está nos ajudando a levar os nossos fatos, as nossas dores. Nós precisamos confiar em Deus e entregar nossa vida a Ele, para que cada vez mais Ele possa estar nos orientando e cuidando das nossas vidas. Vamos agora para o resumo da lição. O serve do cristianismo é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Deus. Ou seja, todas as pessoas que conheceram o Evangelho, todas as pessoas que conhecem a Cristo, serão transformadas, modificadas em pessoas melhores. É, vão ter um comportamento melhor, atitudes melhores também. Seu coração vai estar purificado, porque conheceu Jesus Cristo de Nazaré. E quem conhece Jesus Cristo é transformado, é liberto de tudo aquilo que prejudica a sua vida, prejudica a família e prejudica também as pessoas que estão ao seu redor. Porque conheceram a Jesus Cristo e Jesus Cristo tem poder de libertar qualquer pessoa de tudo aquilo que esteja contrário à sua vontade. Meu Deus do céu, viu? Dá para você dar uma glória a Deus aí por isso? A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 18 ao 20. Eu recomendo que você faça a leitura, até porque são poucos versículos, e já vai dar entendimento à sua turma o que nós vamos estar estudando, tá bom? Vamos agora para a nossa introdução. A sociedade em que vivemos é extremamente futil, preocupada exclusivamente com as aparências, com a vida exterior. O cristianismo volta-se exatamente para o oposto do projeto falido do mundo. O serviço de Jesus, em primeiro lugar, restaura o nosso interior, reaproxima-nos da imagem e semelhança do autismo, restaura a comunhão que foi perdida no Éden, mas já está profetizada a restauração de modo pleno na Nova Jerusalém. Meu Deus do céu, viu? Veja só, meus irmãos, a sociedade em que nós vivemos é bastante preocupada com relação ao seu exterior, à sua forma de vestir, à sua forma das pinturas e assim por diante. Mas a Bíblia Sagrada chama bastante atenção com relação ao seu homem interior, vai o contrário da humanidade. A humanidade se preocupa à questão exterior. Deus se preocupa com a parte interior, porque acredita o seguinte, a pessoa que está bem no seu interior, a pessoa que é santificada no interior, essa santificação também será transmitida no exterior. É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. Não está dizendo para você fazer o que você quiser, vestir como você quiser, andar como você quiser. Não é isso. Mas deixa claro o seguinte, as pessoas que são libertas, santificadas no seu interior, têm a certeza que o exterior também vai estar limpo e vai estar também santificado. Assim deve ser a vida das pessoas que conhecem a Cristo. Ah, pastor, e o meu corpo não vai ser transformado? Calma, vai ser transformado sim. Não se preocupe não, que haverá um tempo, haverá um dia em que nós estaremos recebendo um corpo transformado, um corpo restaurado. E assim, tanto o nosso homem interior, como também o nosso corpo, passará por esses processos de transformação e nós seremos santificados cada vez mais. Os nossos corpos serão transformados e serão santos. Meu Deus do céu, viu? Eu falo mais sobre a questão desses corpos aqui no meu livro, olha. Eu sou autor do livro Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até Novos Céus e Nova Terra de uma forma bastante descomplicada, viu? Se você quiser comprar meu livro, na descrição desse vídeo vou deixar um link para quem quiser comprar meu livro, tá bom? Custa apenas 30 reais e eu envio para qualquer lugar do Brasil. Vamos dar seguimento aqui agora ao nosso primeiro top. Vamos dar início aqui agora ao estudo de cada top, tá bom? No top 1 vamos estar estudando Como é maravilhoso servir no item 1 A condição extenuante de quem tenta viver longe do pai No item 2 A maravilhosa oferta do Salvador No item 3 O convite para um compromisso de amor Meu Deus do céu, viu? Se preparem jovens porque o alimento é forte Nosso item 1 do top 1 A condição extenuante de quem tenta viver longe do pai Vivemos na sociedade da informação e das novas tecnologias Entretanto, todo avanço não fez com que a nossa vida se tornasse mais leve Carregamos um fado extenuante A bem da verdade, essa é uma constatação que o pregador já aponta no livro de Eclesiastes Sem Deus, tudo é fugaz e futil Eclesiastes 2, 17 e 12, 8 É por isso que em Mateus capítulo 11, versículo 28 O cerne da promessa divina para todos aqueles que desejam segui-lo É o acesso a uma condição existencial de descanso e paz Viver não pode ser um fardo, mas sempre um dor, uma bênção divina Mas infelizmente, o que testemunhamos é uma geração em que as pessoas Experimentam a vida como sofrimento, um total perda de sentido ou razões para existir Mais do que nunca, é urgente o anúncio do evangelho Neste tempo, proclamando a mensagem de Cristo Que solidarizando com o sofredor Se apresenta como aquele que nos ajudará a levar nossas dores e angústias Isaías capítulo 53, versículo 1 a 5 Veja só, meus irmãos, Cristo Jesus deixa bastante claro Que nós precisamos entregar a vida a Ele Para que o nosso fardo, para que nós possamos ter paz e tranquilidade Você sabe muito bem que a humanidade anda em busca da paz Anda em busca do sossego, da tranquilidade Mas, no entanto, cada vez mais tem carregado novos fardos Mesmo com tanta tecnologia, com avanço da ciência e tudo Mas isso só tem causado mais problemas ainda Cada vez mais aumenta as pessoas que estão procurando livros de autoajuda Cada vez mais a depressão tem tomado conta da sociedade Por isso que nós precisamos anunciar o evangelho Pregar a palavra Para que as pessoas possam ser libertas E Cristo Jesus possa fazer parte da vida dessas pessoas Que quando a pessoa tem conta com Jesus A sua alma é transformada Seu espírito é purificado E a pessoa começa a ter alívio Começa a ter sossego Começa a perceber que Cristo Jesus Pode tirar todo o fardo Todo o sofrimento Toda a angústia Toda a tribulação Que está dentro de si Que está dentro do ser humano E colocar a paz E você sabe muito bem que a paz não tem preço A paz não tem preço E Cristo Jesus quer fazer isso na vida da humanidade Mas o ser humano precisa permitir Que Deus trabalhe e liberte de tudo aquilo Que não agrada a ele Meu Deus do céu Está forte Vamos agora para o nosso tópico 1 O item 2 da nossa revista A maravilhosa oferta do Senhor Quero saber o seguinte Você já aceitou esta oferta? Quando foi que você aceitou? Deixa aqui nos comentários E se você aceitou Por gentileza Dá um brabo de glória Bota aqui Hashtag Glória a Deus Pois aceitei a oferta Eita maravilha Vamos lá Diante da condição continuante Sofrida da humanidade Apartada de Deus Uma vida escravizada pelo pecado João capítulo 8 versículo 34 Subjugada debaixo da opressão maligna Romanos capítulo 5 versículo 12 O Salvador oferece As filhas e filhos de Adão Uma mudança radical de vida A troca da bagagem de dor Por uma vida de compromisso Com o amor e a graça A oferta de Jesus de Nazaré A oferta de Jesus de Nazaré Nos aponta para as duas verdades Centrais do Evangelho Tudo aquilo que é necessário Para a salvação da humanidade Foi conquistada no Calvário E além disso A consciência humana Do gracioso amor de Deus Exige que cada um de nós Uma reação digna Do chamado Salvador Sozinhos nunca alcançaremos A redenção Tudo foi feito por ele Colossenses capítulo 1 versículo 13 e 14 Uma oferta de amor por todos Tito capítulo 2 versículo número 11 Infelizmente Diante de tamanha oferta de amor Algumas pessoas insistem em pecados Desobediências e rebeldias Porque produz um coração cada vez mais Insensibilizado Alienado de Deus Endurecido pelo pecado Hebreus capítulo 3 versículo número 15 Presta atenção meus irmãos O ser humano cada vez mais tem pecado Cada vez mais tem se distanciado do Senhor Cada vez mais pratica tudo aquilo Que Deus não agrada E você sabe também Que o pecado na vida do ser humano Traz várias consequências Quantas pessoas perdeu a família Perdeu o pai Perdeu o mãe Perdeu os filhos Perdeu a esposa E assim por diante Por causa do pecado Quantas pessoas perdeu Um excelente emprego Por causa do pecado Quantas pessoas perderam a sua riqueza Por causa do pecado Você sabe muito bem irmãos Que o pecado não perdoa ninguém Muito pelo contrário Toda vez que nós praticamos o pecado Tenha certeza que vai ter consequências Negativas na vida do ser humano Ou seja Cada vez mais O homem tem escolhido o pecado O homem escolhe irmãos A bebida do que é Cristo O homem prefere a festa Do que o louvor e a adoração ao Senhor E depois não quer sofrer as consequências Dos seus atos Mas nós sabemos Cada vez mais Que este mundo Quer que você peque Este mundo Quer ver você desviado Este sistema Que é colocado aqui É que você vive Uma vida distanciada de Deus Mas a palavra do Senhor Nos chama E nos faz Ao convite Vinde a mim Todos que estais cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Ou seja Cristo Jesus Está convidando Todas as pessoas Que estão no sofrimento Na depressão É Na pobreza espiritual Na pobreza material Passando por necessidades Porque Cristo Jesus Ele supra as nossas necessidades Ele supra as nossas dores Até porque Jesus Cristo sabe Que é o sofrimento Porque ele já sofreu Aqui nesta terra Jesus Cristo sabe Que é a traição Porque ele já foi Traído aqui nesta terra Jesus Cristo já foi humilhado Já apanhou Jesus Cristo já sofreu Aqui nesta terra É por isso que ele sabe A tua dor Ele sabe o teu sofrimento E quando ele faz o convite Que ele quer trazer paz Trazer alívio Sossego para a tua alma Agora é muito triste irmãos As pessoas não querem aceitar O convite de Jesus As pessoas não querem aceitar O amor de Jesus As pessoas não querem aceitar Irmãos O sossego de Jesus As pessoas irmãos Não querem aceitar A paz A tranquilidade A harmonia O sossego As promessas de Cristo As pessoas preferem viver Na prática do pecado Sabe por quê? A prática do pecado Vai satisfazer o seu corpo O seu ego As suas emoções negativas É por isso que Jesus Cristo Nos faz o convite E nós precisamos estar Aceitando Todas as pessoas Que aceitaram o convite De Jesus Tenha certeza Que são pessoas melhores Comportamento melhor Atitude melhor E tenha certeza Vai morar no céu Eita maravilha Dá uma glória a Deus Aí crente Vamos agora Para o nosso Tópico 1 O item 3 De nossa revista O convite Para o compromisso De amor Polifera na atualidade Um pseudo evangelho No qual as pessoas São manipuladas A acreditar No cristianismo Descompromissado Sem qualquer nível De santidade Ou renúncia E isso não é fé em Jesus Na verdade É ilusão diabólica Há uma responsabilidade A ser assumida Uma cruz A ser carregada Mateus capítulo 10 Versículo 38 Um caminho apertado A ser percorrido Mateus capítulo 7 Versículo 14 Na metáfora Que Jesus utiliza Ele fala Da benevolente atitude De um dono De escravo Que exige dele Somente aquilo Que a dignidade permite Veja só meus irmãos Existe hoje O chamado Pseudo evangelho Pseudo falso evangelho Ou seja Que falso evangelho é esse? As pessoas estão pregando Dizendo irmãos Que não precisa ter santidade Que não precisa Renunciar ao pecado Que a pessoa pode ser cristão Adorador de Jesus E não precisa Rejeitar o pecado Não precisa viver Uma vida de santidade Porque não precisa Viver uma vida de santidade Porque tudo que nós Praticamos aqui É no corpo físico E Deus não se preocupa Com o nosso corpo físico E isso é mentira Do diabo irmãos A Bíblia Sagrada Deixa bastante claro Que nós devemos Permanecer em santidade O nosso corpo Alma e espírito Deve estar em santidade Ao Senhor O nosso corpo físico É tão necessário Que ele passará Pelo transformação As pessoas que morreram Em Cristo Jesus Sua alma e seu espírito Vão para Deus Estão lá no momento Do paraíso Mas quando ressuscitar Tem que vir Buscar esse corpo Daqui mesmo Para que possa passar Pelo processo De transformação E como é que eu vou dizer Que esse corpo físico Não é necessário É necessário sim Nós devemos viver Uma vida de santidade E busca o Senhor Mas tem pessoas Pregando a facilidade A porta larga A porta espaçosa E Deus não trabalha Dessa forma As pessoas que querem Morar no céu As pessoas que querem Conhecer a Deus Viver com Deus Precisa entrar Na porta apertada Precisa entrar No caminho apertado Precisa rejeitar Sua própria vida Jesus Cristo Também fez o convite Seguinte Quem quiser Vem após mim Renuncia a si mesmo Tome sua cruz E me siga O evangelho É de renúncia O evangelho É de santificação E de consagração Mas tudo isso O próprio Jesus Nos ajuda A viver em santidade E ter a vida consagrada Por isso Nós precisamos Estar orando Buscando Participando Da escola bíblica Dominical Se inscrevendo No canal Descomplicando a teologia E deixando também Aquele like Viu Vamos agora Para o nosso Segundo tópico Vamos dar início Aqui agora O estudo Do nosso Segundo tópico Que está escrito Jesus e os fariseus No item 1 Jesus e a verdadeira fé No item 2 Muita atenção As suas palavras No item 3 Jesus nunca teve Preocupação Com os fariseus Mas antes Deixe-me fazer Um convite todo especial Vem a ser membro Canal Descomplicando a teologia Pastor O que é ser membro? Ser membro é um parceiro Nós estamos dando Todo o suporte Para pastores Professores E superintendentes Da IBD Vou deixar passando Aqui agora o vídeo Para você ver Os nossos materiais Que estamos enviando Para os membros Assista o vídeo Venha ser membro Do canal Descomplicando a teologia Toda semana Os membros recebem Todos os subsídios Teológicos Atendemos todas As revistas Da CPAD Slides Videoaula Vídeo com dinâmica Dinâmica por escrito Vídeo chamada Card com leitura Diária da semana Despertador Grupo no WhatsApp Artigos Ideias para o encerramento Do trimestre Ideias para apresentações Certificado PDF Muito mais WhatsApp DDD 73 981 41 85 44 Youtube Descomplicando a teologia Instagram Descomplicando Eu estou lhe falando São muitos materiais É todo o suporte De cartazes De vídeo De artigos De resumo De dinâmica por escrito Dinâmica por vídeo Venha ser membro No canal Descomplicando a teologia E receba Todo o nosso suporte Tá bom? Se você quiser ser membro Vou deixar passando aqui agora Meu WhatsApp Para quem quiser ser membro Quiser conversar comigo Tá bom? Ou se você quiser também Você pode estar No nosso grupo de informações Que está na descrição desse vídeo Tem um link Do grupo de informações Para membros Quando você entrar no grupo Eu posso lhe apresentar Os materiais Posso conversar também Com você Tá bom? Venha ser membro Que é o canal Descomplicando a teologia E receba Todo o nosso suporte Tópico 2 O item 1 Jesus e a verdadeira fé Durante todo o ministério do mestre Ele se viu Em debates com religiosos De sua época Havia vários grupos Que lutavam Pelo monopólio Da verdade religiosa Todavia Jesus não entrou Nesse embate frutífero O seu ministério Foi dedicado às pessoas Ao anúncio do princípio do reino A busca contínua por condições Para ensinar Sobre a vida espiritual Saudável e frutífera Lemos em Mateus capítulo 15 Uma longa discussão Entre Jesus e os fariseus Em que o cerne do embate É a desobediência cerimonial Dos aportos Com relação aos protocolos De higienização alimentar Versículo 1 e 2 O cristianismo não diviniza pessoas Por mais santas que elas sejam Muito menos tradições humanas Nosso respeito é sempre ao Deus Criador E a dignidade da vida que ele criou Preste atenção irmãos Durante Cristo Jesus esteve aqui na terra Muito embate foram criados Principalmente com o grupo dos fariseus Os fariseus irmãos Era aquele grupo Quem queria que as pessoas Cumprissem a lei A risca De tudo aquilo Tanto a tradição oral Como também a tradição escrita E você sabe também Que era peso demais Para você ver irmãos São cerca de 613 preceitos Que os fariseus queriam Que a sociedade guardasse Que praticasse 613 Não faça Não pegue Não toque Mas no entanto Os próprios fariseus Não cumpriam a lei Ensinavam Pregavam Criticavam Mas no entanto Eles próprios Não tinham condição De praticar a lei Logo isso era cada vez mais Cristo combatia E ensinava a conta Porque isso feria A dignidade do cristianismo O cristianismo é liberdade Nós temos liberdade Nós devemos fazer as coisas Com muita consciência Nós devemos buscar Santificação A todos os momentos Da nossa vida Mas não ficar igualmente Os fariseus irmãos Colocando peso Aonde não tem peso Colocando proibições Onde Cristo Jesus E nem os apóstolos Proibiu Por isso Vamos buscar o Senhor Vamos adorar a Deus Para que as nossas vidas Sejam santificadas no Senhor E que jamais Vinhamos ser Igualmente os fariseus Querendo colocar O fardo no outro Enquanto nós mesmos Não conseguimos vestir Eita Jesus Principalmente com relação Os jovens Tem muitas senhoras E senhores Querem colocar peso Demais nos jovens E eles próprios Não conseguem carregar Esses pesos Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários Vamos para o nosso Tópico 2 O item 2 Muita atenção As suas palavras Conforme Cristo aponta As palavras pronunciadas Por uma pessoa São um forte indício Daquilo que se encontra Nas profundezas Do seu coração Mateus capítulo 15 Versículos 10 e 11 Desta forma Jesus tentava ensinar Aquelas pessoas Que é muito mais importante Do que os protocolos De higienização De talheres e pratos Era a santidade do coração Essa é a diferença crucial Entre a fé em Jesus E o farisaísmo O cristianismo É uma caminhada espiritual Que auxilia as pessoas A terem autonomia Em seu relacionamento Com Deus Por meio de um olhar Detido para a interioridade Por isso Os fariseus Se preocupavam Tanto com as ações Exteriores Pois o controle Desta é possível Mas a fé em Jesus É um retorno A valorização Da interioridade Ou seja Nós precisamos Tomar bastante cuidado Irmãos Com relação aos fariseus Os fariseus São um tipo Daquelas pessoas Que querem somente A santidade Pela questão exterior Nos criticam Fala mal da gente Por causa de vestimenta Por causa de cabelo E assim por diante Essas pessoas Mão se preocupa muito Em estar demonstrando A santidade Através das suas vestes Presta atenção Quer mostrar a santidade Pela questão do cabelo Quer mostrar a sua santidade Pelo seu calçado Quer mostrar a sua santidade Através das suas palavras E através das suas vestes E a Bíblia de Jesus Deixa bastante claro Que nós devemos estar Preocupados com a santidade Interior Porque quando nós somos Santos na parte interior Nessa parte física É mais fácil Porque tem muitas pessoas Que na verdade São santos no seu exterior Na sua vestimenta Usa bem Se veste bem Mas no entanto O seu interior Está contaminado E Jesus deixa bastante claro Que não adianta Estar santificado No seu exterior E no entanto Poderificado Na sua parte interior Nós precisamos viver Uma vida santa Em tudo Por isso Que precisamos ser santos No interior Que através da santidade De purificação Sem inveja Sem rancor Sem ciúme Sem mentira Sem tudo aquilo Que não agrada o Senhor Quando nós estamos libertos De tudo isso É muito mais fácil As nossas palavras Serem santificadas As nossas vestimentas Serem santificadas Porque o nosso Homem interior Está limpo O que Jesus Deixa bastante claro É o seguinte Quando o homem Interior Está limpo O homem exterior Vai estar limpo Mas muitas das vezes Em que só o homem Exterior está limpo O coração está Contaminado Está cheio de pecado E você sabe Que Deus não se agrada Com a prática do pecado Por isso Vamos cada vez mais Buscar a santificação Vamos jogar Para o nosso Tópico 2 O item 3 Na nossa revista Jesus nunca Esteve preocupado Com os fariseus Jesus não respeitou Os critérios Das práticas Dos fariseus Mateus capítulo 15 Versículo 12 E quando os seus discípulos Perguntaram-lhe Ele estava consciente Disso A resposta do mestre É contundente Jesus declarou Toda planta Que meu pai celestial Não plantou Será arrancada Mateus capítulo 15 Versículo 13 Quem tem compromisso Com aquilo Que os fariseus fazem Fariseu é Que nenhum tipo De fariseu Venha ter credibilidade Nos arraiais Do povo de Deus Meu Deus do céu Viu Presta atenção Deixa eu explicar Aqui o seguinte Irmãos Todo lugar tem fariseu Todas as igrejas Todas as congregações Sempre vão ter pessoas Que tem o espírito Do fariseurismo Que é com relação O que pastor A querer colocar peso Aonde não tem peso Querer colocar proibições Aonde não tem proibições Se preocupar muito Com a parte exterior Tem muitas pessoas Que verte Roupa até aqui Que coisa boa Santidade Amém Mas no entanto A sua língua é filina No entanto Gosta de falar Da vida dos outros Gosta de uma fofoca Gosta de uma mentira Isso não é santidade Não adianta você Vestir a roupa Até aqui Guardando todos os braços A perna A cabeça Guardando tudo Mas no entanto Não buscar a paz Com seu irmão No entanto Não está perdoando Tem muitas pessoas Que gostam de mostrar Santidade Nas suas palavras Dizendo que é santo Dizendo que ora Que jejua Que consagra Mas quando vai ver Não consegue perdoar O seu próximo Que santidade é essa? Que adoração a Deus é essa? Que só tem adoração Só é santo Nas palavras E nas vestimentas Por isso Vamos buscar Que o nosso homem interior Possa estar santificado No Senhor A nossa velha natureza Precisa estar morta Porque quando a nossa Velha natureza Está morta Nós não temos mais Essa vontade Esse desejo De estar pecando De estar se desenhando Na casa de Deus Então os fariseus São essas pessoas Que estão ainda Nas igrejas Criticando Falando mal Desacreditando O evangelho Por causa Das suas concepções Concepções Essas Que Deus não mandou Ensinamento esse Que Deus não deu Orientação nenhuma São as suas próprias Experiências Irmãos Irmãos Vamos ter cuidado Com as nossas experiências As experiências Que eu tenho com Deus É para mim E eu não posso Ficar fazendo As minhas experiências A doutrina da igreja A doutrina da igreja É uma só Foi deixada por Jesus E também pelos apóstolos Mas tem muitas pessoas Dentro das igrejas Querendo passar Suas experiências Se Deus mandou Tu não usar Tu não usa Se Deus te incomodar Por você não fazer Você não faça Mas não queira Que outras pessoas Também não façam Porque Deus não mandou As outras pessoas Vamos dar início aqui Agora o estudo Nosso terceiro tópico Cuide do seu coração No item 1 É mais fácil ensinar A limpar o corpo Do que o coração Do que o coração E no item número 3 Como não contaminar O coração Boa esta pergunta Viu Item 1 Do nosso tópico 3 É mais fácil ensinar A limpar o corpo Do que o coração Os fariseus Eram pagmáticos Isto é Estavam preocupados Apenas com os resultados Imediatos E objetivamente Mensuráveis Até os dias atuais Temos visto Os falsos mestres Como os fariseus Concentrarem-se Em discutir Sobre algumas Regras humanas Controláveis E precisamos Reconhecer Que é muito mais fácil Criar um conjunto De proibições Do que ensinar As pessoas Sobre a responsabilidade Da liberdade cristã Galatas capítulo 5 Versículo 13 Ainda hoje Existem pessoas Que acreditam Que a santidade Está telada A fatores Que podem ser Mensurados Por critérios humanos Votemos Nossos esforços Para ensinar As pessoas Os valores Do reino Os princípios Do céu A liberdade E responsabilidade Que significa Ser uma nova criatura Em Cristo Jesus Segundo Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Presta atenção Meus irmãos O comentarista Tocou com um ponto Bastante interessante O seguinte Irmãos Não tem como Ficar medindo A santidade De uma pessoa Tem pessoas Na igreja Que fica questionando Quem é mais santo Ah mas pela veste dela Só anda assim Só fala assim Mas você não entende E não compreende Que o homem interior Pode estar contaminado Tem muitas pessoas Irmãos Tem muitas pessoas Que tem a fola mansa Mas ignorante Tem muitas pessoas Irmãos Que aparenta secar Mas na verdade é nervoso Sabe Quer saber Pergunta a esposa Pergunta o filho Pergunta o vizinho E tem pessoas Irmãos Que é aquele crente Santo Abençoado todo Na igreja Conta uma igreja É santo Busca santidade Fala em santidade Fala em mistério Revela Meu Deus Faz tanta coisa Mas na verdade Na prática Não tem santidade Alguma Veja só A santidade Não pode ser medida Por fatores externos Não são fatores externos Que vão determinar Se a pessoa é santa Ou não Claro Que a pessoa Que é santificada Ele vai ter cuidado Com a sua fala Cuidado com os seus vestimentos Mas é porque O seu interior Está limpo Já as pessoas Só querem buscar Santidade exterior É porque Muitas vezes Gorda está Escondendo Os seus pecados Gorda está Escondendo A sua raiva O seu nervosismo O seu egoísmo A sua prepotência Tem pessoas Que preferem Usar máscara Para que pudesse Enganar As outras pessoas Mas tenha certeza Que a Cristo Jesus Ninguém consegue Enganar Meu Deus É forte Mas precisa ser dito Por isso meus irmãos Que nós precisamos Anunciar com o Evangelho Que transmite Liberdade Libertação Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Só que essa libertação Não acontece somente No exterior não Tem que ser no interior também Essa libertação Que Cristo Jesus faz Ele liberta o homem Em todas as áreas Corpo, alma e espírito Porque essa intenção De Jesus Transforma o homem Por completo E não somente a metade Então vamos buscar o Senhor Cada vez mais Tópico 3 O item 2 O desafio Está mais próximo Do que se pode imaginar Em geral As pessoas Têm muita dificuldade De assumir seus erros E fracasso Isso por um motivo Simples Ao fazer isso Eles reconheceram Que o problema Tem como origem Seu terrível coração Exatamente isso Que o mestre Demonstra Em Mateus Capítulo 15 Versículo 19 Somos convidados A vigiar constantemente Para que assim Possamos vencer As armadilhas Da nossa natureza Adâmica Que se inclina Ao mal Romanos capítulo 7 Versículo 24 Meus irmãos Já foi dito o seguinte Irmãos O nosso maior inimigo Está dentro de nós É a nossa natureza E a nossa natureza Cada vez mais É inclinada para o mal Quer praticar o mal Quer ver na prática Do pecado Que nós somos terreno Com relação ao nosso corpo O nosso físico É coisa terrena E goste das coisas Aqui desta terra Já percebeu isso? Então nós somos inclinados Para o mal O ser humano Ele é inclinado Para o mal Mas no entanto Essas pessoas Precisam ter encontro Com Jesus Para que Jesus Passe ter essa inclinação Passe ter esse vírus Do pecado Nos purificando Nos santificando Nos lavando De toda a prática Do pecado E principalmente Também nos libertando Só que as pessoas Irmãos Não querem ser libertas As pessoas Irmãos Também não querem Sofrer consequência Nenhuma do pecado As pessoas querem viver Na prática do pecado Pecando cada vez mais Mas não querem sofrer As consequências Mas vocês sabem também Que toda ação Tem uma reação Tenha certeza Que todas as pessoas Que andam na prática Do pecado Um dia vão sentar E ser julgado Por Cristo Jesus E lá Jesus não vai estar Agora irmãos Como cordeiro de Deus Que tira o pecado Não Cristo vai estar agora Como juiz Para estar sentenciando Essas pessoas As pessoas Que preferem viver Na prática do pecado Um dia serão julgadas E condenadas Não pelo homem Não pelo pastor Não pelo esposo Não pelo marido Mas sim pelo próprio Jesus Cristo Nazaré Que vai estar julgando A cada um Meu Deus do céu Que Deus tenha misericórdia Das nossas vidas Meus irmãos Vamos buscar a Deus Vamos jogar Para o nosso Top 3 E o item 3 Da nossa revista Como não contaminar O coração Mas antes Quer saber o seguinte Você já se inscreveu No canal Já deixou seu like Muito obrigado Fez até comentário Que Deus esteja te abençoando Vamos lá O princípio apresentado Em provérbios Capítulo 4 Versículo 23 Ainda está totalmente Válido para nós Que estamos em Peregrinação espiritual Devimos cuidar Do interior Com maior atenção Um coração pacificado Faz com que vivamos Sem máscara E que tenhamos sorrisos Que espelham A glória de Deus Provérbios Capítulo 15 Versículo 13 O mestre nos ensina Que para guardarmos Nossos corações Precisamos estabelecer Expectativas Que glorifique E exalte o soberano Devemos amar As pessoas Mas precisamos Rejeitar completamente As práticas perversas Que ela assume Como pecaminosamente Prazerosas Vivendo como santos Guardando prioritariamente A alma Mas sempre zelando Pela santidade Do corpo também Veja só meus irmãos Devemos entender o seguinte Nós que conhecemos a Cristo Nós não podemos ter As mesmas atitudes Das pessoas ímpias As pessoas ímpias Querem praticar o pecado Querem viver Na prática do pecado E é interessante Você perceber o seguinte Que nós ensinamos E nós pregamos Que as pessoas Que vivem na prática Do pecado Não vão para o céu Que as pessoas Que andam na prática Do pecado Não vão conhecer A Deus Com relação ao seu corpo Transformado E assim habitar no céu E se nós pregamos isso Nós devemos viver Ao contrário Se eu prego Irmãos Que eu não posso mentir Eu não posso mentir Se eu falo Irmãos Que eu não posso roubar Eu não posso roubar Se eu falo Que é pecado Se prostituir Eu não posso Estar me prostituindo Logo Nós precisamos pregar Aquilo que nós vivemos Nós devemos pregar A santidade Mas demonstrar Com as nossas ações Comportamentos E vivências Que nós somos santos Porque irmãos Falar é muito fácil Mas é difícil viver Desde que você não Viva a vida Consagrada a Deus Porque irmãos Para rejeitar o pecado Você precisa estar Comectado com Deus Para rejeitar o pecado Você precisa estar Em oração E consagração E vigilância Participando de culto de doutrina De escola bíblica dominical Jejuando Você precisa ter uma vida Voltada para as coisas de Deus Mas tem muitas pessoas Irmãos Que querem viver Aproveitando as coisas do mundo E depois querem buscar A santidade É difícil A santidade Irmãos É você se afastar De tudo aquilo Que o mundo lhe oferece É você se afastar Irmãos Da fama Da grandeza Da glória deste mundo A espera sim Da glória de Deus Ou você vai desfrutar Da glória do mundo Ou você vai desfrutar Da glória de Deus Qual glória você prefere? Deixa aqui nos comentários Vamos para a nossa conclusão Enquanto as pessoas Se preocuparem apenas Com as aparências Nunca curarão o coração O cristianismo É para aqueles Que se reconhecem Carentes de Deus Incapazes de solucionar Sua miserável condição Pecaminosa Com ações humanas Desta forma Não somos chamados Para debates estéreos Mas para anunciar A graça E a misericórdia divina Mateus capítulo 9 Versículo de número 13 Veja só meus irmãos Esta lição Vai deixar bastante claro O seguinte Que nós devemos buscar Constantemente A santificação Mas a santificação Completa Não somente Na parte exterior Mas sim interior Mas principalmente A interior Que quando o homem Interior Está em paz Quando o homem interior Está em santificação Tenha certeza Que vai ter cuidado Com as palavras Vai ter cuidado Com as vestes Vai ter cuidado Com a sua conduta Porque o seu homem Interior Está santificado Mas tem muitas pessoas Que preferem mostrar Santidade No seu exterior Porque na verdade O seu coração Está contaminado Com coisas ruins Como eu disse Para você Quer conhecer uma pessoa Conviva com ela Quantas pessoas Na igreja Santo Ora Profetiza Meu Deus do céu Faz tanta coisa Mas na sua casa Não tem comportamento cristão No seu trabalho Não tem Quantos jovens Na igreja Canta Prega É uma benção Mas na escola Não é Quantos jovens Vestem aquela roupa Toda larga Mas na verdade Quando chega na escola Suspende um pouquinho A saia Para estar mostrando Aquilo que não deve Meu Deus do céu Está forte pastor Vou até parar Por aqui Irmãos A santidade Tem que ser buscada Por todos Nós vamos buscar A santidade Em todos os momentos Da nossa vida O pecado Vai bater na nossa porta Vai bater na nossa porta Mas nós devemos Repreender este mal Nós vamos buscar A santificação Cada vez mais Mas a santificação Irmãos Cristo Jesus Nos ajuda Nesse processo Ele não vai nos deixar Só não Ele vai nos capacitar Vai nos dar força Para que nós possamos Deixar tudo aquilo Que desagrada a ele E possamos buscar Aquilo que agrada Eu prefiro buscar As coisas de Deus Em nome de Jesus Vou encerrando Deixando a patrocinou Pedindo para você Se inscreva no canal É muito importante Para nós que produzimos Conteúdo Quando você se inscreve No canal Quando você ativa Sem falar que assim Você vai estar recebendo As notificações Dos nossos vídeos Toda semana Tem vídeo aula E tem dinâmica A dinâmica dessa aula Já está disponível Em nosso canal Tá bom A patrocinou E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Deixar tudo o próximo vídeo Deixar tudo o próximo vídeo Deixar tudo o próximo vídeo